Ogunye, ó glorioso Ogum peço que com sua espada afiada corte todos os obstáculos do meu caminho e abençoe meu trabalho, para que sob sua proteção eu possa prosperar e evoluir, longe da sombra dos inimigos que tentam impedir meu crescimento. Ogunye, guerreiro invencível e patrono do progresso, imploro que sua luz guie meus passos no mundo do trabalho, abrindo caminhos para inovação e sucesso, permitindo-me crescer sem barreiras. Ogunye, que sob sua vigilância eu possa avançar sem medo dos obstáculos e inimigos, abençoe-me com sua sabedoria e força, para que eu possa alcançar o sucesso e a prosperidade, caminhando sempre para frente rumo ao progresso. Ogunye, meu pai guerreiro, abra as portas para uma nova jornada de luz, transformação e autoconhecimento em sua vida. Oferecemos consultas e trabalhos espirituais personalizados, destinados a quem deseja superar obstáculos e encontrar um novo sentido para a vida. Venha reencontrar seu equilíbrio e propósito com a ajuda dos orixás e guias espirituais. Chama no zap, 319-8667-0901.